Olá meus amores eu vim aqui rapidinho tá com esse vídeo para me mostrar para vocês esse sapinho uma resenha desse sapinho tá meus amores que é da mais amigas e tem da Hiroshima esse aqui é da Hiroshima tá bom ele é lindo ele é bem verdinho ele solta aqui ó aqui fica com água mas não tem respingo de nada de água porque senão se tivesse eu apenas retiraria isso aqui pegava um pano uma esponja e sugava água colocar de novo porque gente não tem como você tirar esse sapinho daqui porque ele vai ficar o ó do borogodão para você pregar de novo esse sapinho ele tava bem aqui ó estava bem aqui que era perto do chuveiro entendeu gente perto daqui do chuveiro aí eu coloquei aqui para o meu filho pegar encheu de água burrice que eu fiz eu peguei tá bem grudadinho tirei daqui e coloquei bem aqui gente do céu horrível para mim pregar esse sapo novamente eu disse meu Deus uma vez pregado não tira mais não essa ventosa fora que uma ventosa pregou mais do que a outra chupou mais do que a outra eu falei essa ventosa veio com defeito aí eu fiquei muito muito mesmo injuriada eu falei assim meu Deus ele só que esse sapinho não vai prestar vou fazer uma resenha gente do céu gente então para quem teve problema com esse sapinho você tem que fixar ele fique e ficar pressionando 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 bem até chupar 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 eu sei que coloquei eu eu mudei assim um pouco coloquei um pouquinho de água e nada não conseguia não sei se eu mesmo se alguém sabe aí mesmo como é que prega me dá uma dica eu só sei gente que eu fiquei várias vezes várias vezes fazendo esse movimento aqui e deixei de mão um pouquinho ele chupou chupou tá bem agarradinho mas eu não tenho nem vou mexer nesse sapinho gente porque eu amo ele só que eu achei a ventosa dele muito fraca e ele tá pregadinho aí não mexe se você pregou seu sapinho não mexa tá bom eu quero eu quero mais outro sapinho desse eu vou colocar lá fora a lavanderia para mim lá porque eu sempre tô dando banho no meu no meu filhinho lá e eu vou colocar o sapinho que ele gosta de ficar olhando e vou pedir também eu acho que é um porta é colocar shampoo sabe essas coisas assim oi meu amor olha o sapinho pois é gente é isso aí eu aprovei o sapinho eu gostei e fica com a dica beijinhos até o próximo tchau tchau oi meu amor